O samba, a nossa co-irmã, azul e branco, a nossa querida Portela. Eu vou me despedir de vocês, Eduardo Maciel, quem quiser entrar em contato comigo, arroba Eduardo Maciel Artes, um beijo, muito obrigado por tudo, foi um prazer, é um prazer e uma honra. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Música 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 Boa noite, gente! Muito prazer, estamos aqui hoje. Ô, Danielzão, dá licença. Presidente tem toda a diretoria. Prazer imenso, vocês falam que eu tenho um carinho muito particular. Tive a honra de fazer parte. Fiz um dos melhores desfiles da minha vida e vivi aqui. Um dos melhores sambas que eu tive o prazer de cantar na minha vida. E eu estou muito feliz de estar aqui. Em nome da minha diretoria, sintam-se todos abraçados, o povo da formiga. Chegou o povo de Madureira! Eu queria fazer uma pergunta e preciso que vocês me respondam, mas que sejam sinceros. Todo lugar onde eu vou, eu pergunto, porque é muito importante pra mim saber. Eu gostaria de saber o seguinte. Tem portelense hoje aí? Tem portelense aí? Que bom, estou me sentindo em casa já. Eu queria saber quem é portelense de verdade, quem não é. E é assim que eu descubro. Não vê que seu passado é cheio de glórias, eu tenho saudade. Desperto a grande velocidade, as suas cores são lindas, teus valores não têm fim. Quero ouvir! Portela, perdi mais, que não vai te dar pra mim. Pra mim, portela, suas cores têm na bandeira do Brasil e do céu também. Não vê que seu passado é cheio de glórias, eu tenho saudade. Desperto a grande velocidade, as suas cores são lindas, seus amores não têm fim. Portela, querida, és tudo na vida pra mim. Pra mim... Pelo vai comer, vamos lá! Sol me chama, salve a santa, salve ela. Eu sou o ano que faz a milhota do carnaval. Sol me chama, salve a santa, salve! Eu sou o ano que faz a milhota do carnaval. Portela, eu nunca vi, mas a costela, quando ela pisa a passarela, e vai entrando a batidura. Parece, a maravilha de aquarela que surgiu, uma caçuda para o reino do Brasil. Essa senhora aparecia, e vai no céu da santa. E o povo da cruz do encontro, é tempo da Deus a milhota do final. É a construção do santa, abençoada, apesar de ter o carnaval. Por ela, é a Deus 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 a Deus. Vem! Deixa eu preencher para saber. Joga tudo na noite que eu vi não meu IT. Sua pura da taskman, eu acho que a minha santa é santa. Vem! As caminhadas estamos. Em chega ao lugar, Cidade da matéria. Para a luta entira-tura. Então eu sou o agar, Faz o 1972. E aí se nos deixa a double-INS! Música 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 orgulhosamente a portela vem cantar em seu louvor cercando meu Brasil inteiro na água do rei do dor bateria tabajara do samba quando vem comigo ser carioca, ser de mandureira a tabajara levanta a poeira pra essa festa da madeira meu bem me chamou lá fui portão eu sou, eu sou, eu sou carioca sou de mandureira eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou carioca eu sou, eu sou cidador eu sou por ger sao eu sou por gerrara da coalda adora mulher espereça eu sou presiça Que me hice assim pra eu vir, eu vir, eu vir Eu vi assa Forer o olhar para impressionar A princesinha do rock cantar na cara da Mania E vir, eu vi assa Forer o olhar para impressionar A princesinha do rock Se anda lá Vem a... Alô, cara! Ei, vem amor, vem amor A na vida doce dos com caixinha Vem, deixa eu dar o meu corpo do samba Quero, quando eu não sei a cor que tá cantando Alô, confira Vem cantar isso, é o amor Isso! Cê tá doendo pra seu interior Vem, deixa eu, seca e alta Deixa eu de madureira, tava chão A essa festa, a madeira, também me chamou Deixa eu, deixa eu, deixa eu Deixa eu de madureira A essa festa, a madeira, também me chamou O abenço é ter uma loucura Oh, meu rio, oh, meu rio A minha vem te abraçar e festejar Eu me ensino a ver, Senhor A raiz onde eu digo E eu daqui, eu tudo ali Ele tá surgindo, eu sou o leal E eu daqui, vem tudo ali Ele tá surgindo, eu sou o leal A humildade resaga gerada E a amada defaça Umlherığa Ele tá surgindo, eu pensar Eu eu daqui, eu aqui, eu aqui Eu daqui, eu вижу Eu daqui, eu vi Eu daqui, eu tô Eu daqui, eu tô Para irmã A risa é ser uma Sonhar com amor Eu, eu daqui, eu aqui Cresça, meu amor Foi uma alma crescida A brisezinha do amor Te amo, meu amor Quebra, meu amor Vem, amor A lava A lava da lua, a doemia Vem, amor A gravidade do céu nos contagia Em trechão, o povo no samba Eu queria muito ouvir vocês cantando Tomeira Tomeira Mas e o povo? Tomeira Sentado meu, Brasil inteiro Tomeira, tomeira Vem, vem, vem Sempre a lua, só tem pra doerá A capa sonha, eu vou pra doerá A reza, dessa maneira, meu bem, me chamou Lá vem, portela, meu bem, salvajou Você, carioca, é só de madureira A reza, dessa maneira, meu bem, me chamou Lá vem, portela, meu bem, salvajou Salve a malandragem, caralhão Salve a malandragem, caralhão Aleu aí, oleu aí Cheguei agora Cheguei pra levantar o seu astral Posso perder, posso ganhar e se atapar 22 vezes campeão do carro Olha aí, olha aí, cheguei, cheguei agora Cheguei pra levantar um mundo legal Posso perder, posso ganhar e se atapar E toda a visitação, eu sou vaidade Eu sou assim, eu sou, eu sou assim Vaidade não tem preço, mas eu tenho seu apreço E você vai sair da minha vida Eu sei que faço com o corpo, é bem pior Eu sei que você não faz entender, você é você E vai tudo se chorar Agora eu tenho justiça, tive fervor O corpo nasceu o meu Olha lá, imagina do que eu Ele então me fez com o teu Mais linda do que eu Ele então me fez com o teu Mais linda do que eu O meu azul O meu azul O nosso fortalece O meu azul Eu sou, eu sei o que sou Mais fascinante, mais amor Eu sei que você é a prova O meu risco é a prova, eu sei hoje Valeu aí, valeu aí Cheguei agora Cheguei para levantar o teu astral Mas eu peguei pra ser a nossa Vinte e duas vezes campeão Valeu aí, valeu aí Cheguei agora Cheguei para levantar o seu astral Mas eu peguei agora Mas eu peguei agora Vinte e duas vezes campeão Do Carnaval Uma salva de palmas Pra maior campeão do Carnaval Carioca Salve a Corteira, salve a Corteira Peço luz, só lá em campeonato Por falar em campeonato Vamos lembrar esse ano Que depois de muito tempo A maior detentora de títulos do Carnaval Se reencontra novamente Com a Vitória E aqui é para o coração de você Balançando para o lado Para o outro 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 E aqui é para o outro E aqui é para o outro E aqui é para o outro Curso l e para o outro O que é fome, dá-se o que é O olhar parejo É nunca sentido Agora é servindo Vem conhecer, cantem! Ao levar corações através dos carnavais Vem, vem dessa forte Hoje nasce fome de mananciar Vem, vem dessa forte Assim o que é fome A gente tem que ter que voltar Ser vento, o palmo vai ter que ir Pegue o teu vestido Pra te sacar A lua vai chegar A lua vai chegar A lua vai chegar É de uma lua no céu Recebo o seu, diz aí Vem, cruz e leva O que é A lua vai chegar Ao dia de caminho Eu não vou, sem amor Eu estou passando, vem, de brisleira Fã de verão E eu tô, como? A flor de uma besteira Pra eu ser o amor Que se está, que se está feito Aprenderia um scoring Eu vou, sem amor E eu tô Deixa o fundo curando Na boneca Pai, atiração De uma觉得 E então já é saudade E me enganaria cheia E agora te vencer A batalha 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 São do que é levar os frutos da vida E uma pereira Maneira bloqueada, que é o santo dação E a pressa é a indústria E o meu nome da fome O meu nome apareceu E nunca sentiu Agora seguindo no passado E o meu nome da fome O meu nome apareceu Sou eu E nunca sentiu Um todo a mídia Ao ver esse livro Graça Salve a majestade do céu Carnaval 2022 Mais um soma legal Mais um bom Mais um do bom Chora Cacau Hoje eu tô sozinho Azul e bamba Querei a deixar Na poeira levantar De piora é meu tambor E o meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar Quero ouvir Azul e bamba Paguei a deixar Na poeira levantar De piora é meu tambor E o meu nome da xinga no teu lugar O meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar O meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar O meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar De piora é meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar E o meu nome da xinga no teu lugar Essa virulha, que maltença, põe a lua no jantar e canta Não guarda nada, isso não se chama dormida Mata-lhe, eu sei que deixou, mas o meu sou cheio Corrida, me tenta, afogentar o sentimento Esquece, que seria o meu fundamento Matisse o meu plano, herança no peito Mata-lhe, eu sei que deixou, mas o meu plano, herança no peito Na bandeira do cajão, eu quero ouvir essa tricona Mata-lhe, eu sei que deixou, mas o meu sou Azul, azul e branca, verei a puxar, a fuleira levantar E virou da desamor, que maltença, põe a lua no jantar Botar a lua no jantar, põe a lua no jantar Azul, azul e branca, verei a puxar, a fuleira levantar Mata-lhe, eu sei a lua no jantar, põe a lua no jantar Queria dizer que estamos muito felizes de estar aqui participando desse momento tão ímpar, tão importante, tão especial, que é o pontapé para o Carnaval 2023. Quero desejar um ótimo desfile, uma ótima sorte e muito sucesso para o Império da Tijuda. Luan, presidente T, muito obrigado. E segundo a xeca, a cordela também do 2023, né? Vamos embora. Que nós possamos nos sagrar campeões dos nossos respectivos grupos, tá? Muito sucesso, muito sucesso. Vamos embora, o cara vai comigo. Cacá, vem junto. Um pouquinho só. Chora, Cacá, que chora, viola. Ah, meu Deus. No banco. O couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer. Mas o som é legal da nossa esquerda. Cacá, que viola, a melhor linguagem. Abenção, meu barco, essa homenagem. O céu de Madure é mais bonito. Isso, isso, isso. O bloco e viola, a melhor linguagem. Abenção, meu barco, essa homenagem. O céu. Eu gostaria de ouvir vocês cantando, tá? Muito prazer, prazer. Ali. Ali pelas bandas do João do Cruz. Nossa, o grupo é sobre a vez. E a terra, eles são os concursos. Eu, o filho e caidão, o rio no canto. Eu deixo ocupado, pensado. É uma arte, maravilhoso. O batalho, a porta, a bandeira. A maldreza, a torcida, a vontade. Ainda. 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 Abençoou o março, traz o meu março O seu preparador e o meu infinito Criando o poder além do meu prazer Trazer novamente contra você Alimenta o seu salvo Doce com o coração e a ver Que a terra é a missão O que ele tá entrando? No livro do todo Esforço ocupado Pensamos em um ar centralizado Tu vai para o caminho A pobreza perdi na verdade Mas cadê o quê, cadê o quê? Oi, amém, amém A manutenção vai chegar A vida na verdade é assim que eu quero A cura ainda se vê A barriga se dá A brisa me renda É meu Brasil de glórias que encaminham A bainada, como de areia Ele queixa Ele queixa o quê, cadê o quê? Milentas, milentas que me saem de um amor Caso a noite não me aprecia Para que eu não fiz o meu amor Sempre com a cena desse dia E não é que só um genuíno Se trazendo a depressão negado Sempre com o meu amor Eu nem vou cantar Eu vou deixar que você Se curtir lá Alá! 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 A glênhá忍 Abenção por nós, a sua homenagem O céu de maturina é mais bonito Te amo por terra, amém, divino A morte de amor, amém, amém Abenção por nós, a sua homenagem O céu de maturina é mais bonito Te amo por terra, amém Onde o prazo é o prazo Onde o beijo e cantam pra vocês A liberação do nosso aluno O nosso Brasil vem a vez E a terra que se mata a ver O milho e o trago, o milho do trono Este é o seu culpado Vencemos, tem o margem, o caldo exato Amorado na porta da ponteira A noite, a testina, a vontade Mas a do dia A alegria da ponteira O céu de maturina é mais bonito A vida da ponteira subiu o pelo A vida da ponteira é maravilhosa A vida da ponteira é mais bonito A vida da ponteira é mais bonito A vida da ponteira é mais bonito Eu me deixo Desde a noite Milhão e irmãs Que anda de feio do amor Mas a noite Não vai acontecer Mas clara com a luz de Deus Se eu me dançar Vivo Te domino Te fazer valeu Nosso mercado Vejo o futuro Nos lindo A mão de pensar no valor Passado No tempo é muito mais E toda explicação Mas eu vi Os paloarte Pra chorar Que o meu coração Davado em violão A verdade é a gente A bênção do nosso O seu de barco É mais bonito Te amo por ter A bênção do nosso A bênção do nosso É mais bonito O seu de barco É mais bonito Te amo por ter A lei O meu prazer Prazer Novamente encontrar você A vida era toda dançada O mar e a sua, a sua mãe, a cabeça, a cabeça do céu O filho caidão, o leão do banco Espeço ocupado, nesses dedos Dentro do mar, de um anjo salado O barrado, a própria bandeira A morteza descia a vontade A tarde desviou, tem a água, a majestade A grandeira, a bandeira, o samba, chegueu A bem na lava, a comida subiu pelo A turma reivindicou, a zarafira, a sua, a brisa, a minha Eu não existo, eu não existo Eu não existo, eu não existo Eu não existo, eu não existo Se contém é feito mais E nem cabe explicação Mas eu vi um maluante Pra chegar de emoção Mas a triboa, a verdade é a gente A Deus é o meu marco, é a caminhagem E sempre uma alegria pra bonito Te amo por ela, além de viver Que a morte envio a minha imagem A bênção do meu marco, é a caminhagem E sempre uma fugir e mais bonito Te amo por ela, além de viver Te amo por ela, além de viver A bênção do meu marco, é a caminhagem E sempre uma alegria pra gente E sempre uma alegria pra gente Eu, um filho caipano, um rio contano, descanso do bar, descemos, descemos, neve o barrio, um caro exato, no bailarro, na porta da teia, a compresa desci na humildade, na cala se vôo. Ei, eu tava fazendo, a vela do samba chegou, andei na laranja o fio que eu te encontro, na com a rima saiu, na lanta vila de mar, abrigo o sangue que eu te encontro, rezou o bracinho de flores e em nomeio, fala em tralada, o quanto te amei, hoje é te estimular. E lenda, lenda de mistérios de um amor Caso onde toda a profecia Cada coro nos joelhos de amor E a luz da matela poesia Vindo a esse sonho genuíno E fazendo até o nosso legado Vejo o futuro mais lindo As mãos de quem sabe o novo passado Se eu não tenho tento mais E de cada explicação Fazer-me um valor a ti Pra chegar de emagreção Cada que envia o amor A peraria cheia Vigado em pé da Tijuca O céu de madureira é mais bonito Te amo por terra além do infinito Cada que envia o amor A peraria cheia Abençoa o marco Essa homenagem O céu de madureira é mais bonito Te amo por terra além do infinito Te amo por terra Além do infinito Te amo por terra, te amo por terra Tijo da Tijuca Tijo da Tijuca Tijo da Tijo da Tijuca Te amo por terra Tijo da Tijuca Tijo da Tijuca Tijo da Tijuca Tijo da Tijuca Obrigado.